Entrar, sair, faz parte do talento individual de cada... O que é isso? A revista roda hoje, rapaz. É a minha última chance de tentar livrar a minha cara com o chefe. Faz tempo que eu não empaco uma foto. E tu? Tá indo ferrar quem? Que isso, rapaz. Meu serviço hoje é light. Eu tô indo tirar umas fotos de umas atrizes aí saindo da academia. Só isso. Bom, então vai lá. Boa praia pra você. E boa foto, né? Isso vai depender do teu atorzinho, né? Quanto pior a foto pra ele, melhor pra mim. Valeu. Oh, desculpa. Desculpa. Desculpa mesmo. Oi. Será que você não pode passar esse óleo aqui? Aqui nas costas, ó. Porque eu não alcanço. Ah, sim. Por favor. Eu? Mas... Tá. Peraí. Você não é aquele ator, o Fábio Fiúza? Só eu sim. É um prazer. Eu só tava agradecendo. Ela tá aí? Então, esse beijinho só fica entre nós dois. Nós três. O que é isso? Ai, aquilo é só um cara. É, sim. Um tarado. Vai ganhar dinheiro nas minhas custas. Aquilo é um paparazzo, garantes. E se ele tirar foto desse beijo e eu passar um olho em você, ele vai acabar com meu namoro e prejudicar minha carreira. Ai! Será que você gostou desse anel da revista? Opa, 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 opa! 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 Olha! A praia pública! Se você não gostou, por que eu não procuro o motel? Tudo bem! Tudo bem! Eu sei que esse é o seu trabalho, tá? Mas pega a leve! Que papo é esse de motel, cara? Você viu que eu não fiz nada demais. Uma imagem vale mais do que mil palavras, meu amigo. Eu acho que você vai precisar de mais cinco mil pra desmedir as fotos que eu tenho aqui. Cara, mas eu tenho um namorado e gosto muito dela. E se essas fotos saem, você ferra comigo. Tudo bem. Vamos acertar isso entre eu e você, tá? Eu compro essa porcaria de foto. 10 mil pela foto, agora A foto não vale só pela grana Vale prestígio Eu tô precisando muito disso agora Mas assim você vem ferrar comigo, cara Mas vou salvar minha carreira Dupla sertaneja em triângulo amoroso Quer vender essa matéria toda? O que é isso? Esquece essa capa, Fofio Esquece, esquece Isso tá louco, nós temos que mandar isso aqui pela grava Eu tenho um material quentíssimo Quentíssimo, faz isso Fichinha, fichinha Calma, fica calma Sabe quem é, né? Aquele ator Fábio Fiúza dando uns pegas numa garota na praia Olha A vontade, a vontade Saborei o enquadramento A luz perfeita, o fogo E adivinha, o cara da namorada, hein? Capaz dela comprar a tiragem inteira Parabéns, as fotos são muito boas Falei, né? Falei, ótimo Colega Desculpa, mas vai ter que refazer tudo também Vinícius Essas fotos não vão sair Como não vão sair, pô? Mas é o Fábio Fiúza O cara tá na crista da onda Tá todo mundo querendo saber da vida dele Ainda mais quando ele tá traindo a namorada com uma vagabunda Acontece que essa vagabunda É filha de um grande amigo meu Júlia? Júlio Que louco O que é mais importante? A amizade ou a revista? Mas é que além de amigo Ele é um grande anunciante da revista E eu não posso fazer isso com um amigo meu, não Eu fico pensando E se fosse minha filha? Você publicava Pois é Ainda bem que não é Tanto tempo ser uma foto boa Era a minha chance de te provar que eu ainda sou o cara De limpar minha barra com você Mas você pode limpar, Vinícius Começa limpando as fotos aqui Deleta Não, não Peraí, Fulvio, peraí Não, se você não quer publicar Pelo menos me libera pra eu vender pra outra revista Vender munição pro inimigo? Deixa aqui a mesma parte Deixa comigo Aqui, ó Não Deletou Oi 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 Vinícius, o fotógrafo de hoje de manhã Não, não, calma, calma Me escuta, me escuta Olha Eu andei pensando Eu acho que você está com a razão Não é certo eu estragar a carreira dos outros por causa da minha Eu queria saber se ainda está de pé a proposta de você comprar a foto Beleza Beleza Eu estou indo pra aí Já que eu não tenho mais foto, pelo menos me sobrou a lábia Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas eu vou ceder Todo mundo tem seu preço E eu cheguei à conclusão de que o meu são aqueles 10 mil Pois é, mas aquilo eu falei no desespero Agora eu proposto que eu tenha de 5 O que é isso, cara? Você não tem palavra, não? Ou é 10 ou eu publico todas as fotos que estão aqui, hein? É 5 mil e está acabado Eu falei 10, um susto Eu nem tenho 10 mil aqui Não, não tem problema não Pode dar um check para 30 dias Ah, 30 dias? É, eu vou confiar no quê? Que essa foto não vai bazar Na tua palavra Eu te mostro uma câmera sem foto nenhuma Assim que eu apagar Aí quem me garante que você já não passou essa foto para um computador, cara? Ah, quer saber? Se quiser publicar, publica Se você não quiser, não publica Porque eu prefiro negociar o perdão da minha namorada Do que negociar com um mercenário como você Mas você sabe negociar mesmo, tá bom? 3 mil em duas vezes, tá? Cara, eu não estou negociando, tá? Já desisti Se quiser publica, eu me viro Você é o incompetente, tá? Eu consigo comprometer o cara A gente armuflaga, foto, local, tudo E a foto não vai sair, meu amigo Não vai A culpa é sua, Bianca Ou melhor, do seu pai Que é amiguinho do editor Estou achando que ia me dar bem Que ia sair nas revistas Que ia arrumar um emprego Que ia até posar nua Por causa dessa foto aí Eu fui eu Que não ganhei a grana E ainda tive que deletar as fotos Calma Calma que eu já sei Tá perdido A gente pode armar pra amanhã Me dá o telefone desse cara Que eu vou chamar ele pra sair Olha, você faz a foto E eu tento vender pra uma outra revista Depois a gente divide a grana Bianca, o cara tem namorado Ele não vai querer sair com você Até parece que você não convive com um artista, não é? É claro que ele vai querer É só falar com jeitinho, meu amor Oi? Fabio Fiusa? Lembro, sim Lembro muito bem da confusão Que você arrumou pra mim Ô garota, desculpa Mas eu tenho namorada, tá? Eu nem sei como que você conseguiu meu telefone Mas eu não tô afim Tá? Foi mal Tchau Nem precisa me contar Eu já entendi Será que você gostou Desse anel daqueles rips Parece a gema dos seus olhos E quietos a ser pips Eu não acredito Fala Vinícius E aí, qual vai ser a de hoje? Ô Glaucio, qual é a tua, rapaz? Paparazzo tem que perseguir celebridade Não outro paparazzo Vai, segue teu rumo aí Glaucio, eu te mato Na Rio de Janeiro Olha só como ele é lindo, gente Linda é ela, cara Nem parece que é filho do Dr. Arruda Ah, eu achei ela muito mais bonita pessoalmente E quando foi que você viu essa coisa linda assim pessoalmente? Não tem pai nem meio pai Tinha aqui pra gente ter uma conversa muito séria O que foi? Tô me olhando pra essa cara por quê? Olha só Se eu pego um de vocês com aquela revista aqui Pode se considerar no olho da rua Bianca Vambora Exageiro, pai Eu já te falei que eu não tive culpa de nada disso Mas se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo